Olá pessoal, estamos aqui no nosso 27º vídeo, a segunda parte aí da nossa aplicação com o Firebase MicroPython SP32 e agora vamos ver a utilização do App Inventor. Vamos fazer um aplicativo, dois botões no Android, no meu celular. Vamos lá, então o Inventor de Aplicativos, o App Inventor for Android, ele é um aplicativo desenvolvido pelo Google e mantido por MIT, tá ok? Está aqui um pouquinho sobre o App, ele é muito semelhante ao Scratch e a sua interface é totalmente gráfica, utilizam blocos para fazer programação, se torna algo muito simples e até é bom para aprendizado até de crianças, aprendizado de programação desde o nível fundamental, vejam só. Bom, então vamos criar dois botões e configurar o acesso ao Firebase. O Inventor tem uma área experimental para o Firebase, mas está funcionando, eles estão aprimorando, tá ok? Então lá em App Inventor, vamos clicar em Create Apps, eu estou aqui já na página, tá aqui ó, Create Apps, Vamos clicar então em Create Apps, certo? Eu já tenho alguns desenvolvimentos que andei fazendo, vai precisar da conta do Google, vamos entrar com a conta do Google, novamente. Já entrei, já estava logado, né? Eu estou aqui com o nosso Firebase aqui logado também pelo Google, aqui está algumas novidades, né? Alguns releases, vamos clicar aqui em Continuar, aqui está uma aplicação que eu já fiz, são os meus projetos, Então aqui vamos ver, para quem quer iniciar um projeto, vamos clicar aqui em My Projects e vamos selecionar aqui Start New Projects. Vamos startar, vamos dar um nome ao nosso projeto, né? Vamos colocar aqui então Micro Python Underline Fire Base, tá ok? Eu dei um outro nome no meu exemplo escrito, mas vamos lá, vamos dar esse nome aqui ao novo projeto. Vejam, eu estou agora com uma área limpa, livre, tá ok? Estou aqui na área de Designer, então parte de Design de colocação de botões. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é arrastar esse aqui, o Button, vamos arrastar, você clica, mantém pressionado com o botão esquerdo do mouse e solta ele aqui na área que você quer fazer o desenvolvimento. Então já temos aqui um botão, vamos dar aqui um nome no texto aqui do botão, vamos colocar como é o botão de Liga. Vamos dar um Enter, veja que ele já está aqui, né? Já escrevi, tá? Vocês têm aqui uma porção de ferramentas para mexer com tamanho, dimensões e outras coisas mais. Mas vamos lá, vamos pegar outro botão, vamos aqui com o cursor, clicar em cima de Button, com o botão esquerdo do mouse, mantenha pressionado e arraste aqui para a nossa área aqui. Vamos dar um nome aqui, é o texto 2, então esse aqui é o botão de Desliga. Poderia ser acende e apaga, né? O botão entra aqui, pronto, desliga. Então liga e desliga. E agora? Agora nós precisamos pegar aqui o bloco relacionado com o nosso banco de dados. É aqui no experimental, deixa eu puxar mais, não dá. Então aqui, clica aqui em experimental, veja aqui, FirebaseDB, Database, vai em cursor, pressiona com o botão esquerdo do mouse, arraste ele para cá. Já está aqui uma explicação, tá? Que é um módulo experimental, mas está funcionando. E isso aqui, como não é um botão, não é um desenvolvimento gráfico, é apenas comandos que vamos dar na hora que clicarmos os botões, ele não vai aparecer na área gráfica. Não estou fazendo desenvolvimento gráfico. Então vamos soltá-lo aqui, já apareceu como componente pertencente ao nosso projeto. Vamos dar um ok, tá? E aqui está o botão liga e desliga da área de design. Então aqui no meu texto aqui eu explico tudo isso daí. Vou deixar disponível mais tarde quando eu revisar, tá ok? Tá? Então está aqui, ó, explicando como montar, Firebase, tá ok? Então agora nós vamos colocar aqui as instruções necessárias, as informações, né? O link do site do Firebase, do nosso banco de dados e aqui a nossa API web. Então vamos lá. Então aqui, ó, tá vendo? Firebase token, tá ok? Firebase URL. Então aqui, vamos lá no nosso bloco de notas, lembrem-se, que eu pedi para aguardar. Vou pegar aqui o endereço do nosso banco de dados, vou copiar e vou colocar aqui, ó. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui o nosso endereço do banco de dados. Agora eu preciso aqui o token, eu preciso da nossa API web. Então vamos lá no bloco de notas, vamos pegar aqui a nossa chave aqui, da API, Ctrl C, e vamos colocar aqui, ó. Ctrl V, tá? Certinho. Perfeito. Agora vamos fazer o quê? A parte de programação. Esse aqui é o design, agora vamos para blocos, né? Ok? Clica aqui, né? Como eu já cliquei. E vamos lá em botão. Botão. Clica nele. E vamos ver o que está disponível. Nós vamos utilizar aqui, esse aqui, esse primeiro aqui, ó. O endo. Enquanto faça. Enquanto botão, a hora que clicar no botão 1, ele vai mandar fazer. Então, vá com o cursor sobre ele, clique no botão esquerdo, o mouse, arraste para a área de desenvolvimento e solte ele. Tá ok? Aí depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos precisar, deixa eu ver aqui que nós podemos pegar daqui. Ah, vamos no banco de dados. No file, base db. E vamos aqui pegar, chamar banco de dados, armazenar o valor, dizer aqui, escrever, né? Podemos pôr uma tag, um string, para escrever algo. E vamos colocar o valor armazenado. Então, vamos pegar este bloco de instruções e vamos colocar aqui dentro. Ok? Então, quando o botão for pressionado, clicado, tocado, ele vai chamar o banco de dados, nosso banco de dados, que já tem o endereço lá. Ele vai armazenar o valor. Qual o valor? Nós vamos colocar o valor aqui. E vamos escrever aqui uma mensagem, um texto. Então, vamos em texto, clicar aqui no botão esquerdo e vamos pegar um texto. Vamos colocar aqui, ó. O que eu coloquei lá no meu descritivo? Vamos ver o que eu coloquei no meu descritivo. Ela está explicando aqui, tá? Colocação dos botões. Está aqui também. Então, nós colocamos aqui condição do LED. Então, vamos lá. Condição do LED. Então, vou escrever aqui um texto, uma string com... Opa! Põe maiúsculo. Condição do... Vou colocar maiúsculo LED aqui. Do LED. Ok? Então, entra aqui. Esse é um texto que vai estar escrito lá no meu banco de dados. Tá? Eu vou poder até colocar isso aqui como... Como se fosse uma variável. Qual o valor que eu vou armazenar? Eu preciso... A hora que ele for... Botão 1? Botão 1, o que que é? É o nosso liga. Certo? Vamos lá no design. Então, esse é o botão 1. Então, é o liga. Então, liga. Então, precisa estar com o valor 1. O valor é matemático. Vamos aqui em match. Clica aqui no botão esquerdo. Vamos pegar aqui esse bloco de valor. E vamos colocar aqui 1. Nível 1. Então, quando o botão for pressionado, o nosso... Vamos chamar o banco de dados e vamos armazenar o valor 1 nessa string. Vamos criar praticamente como se fosse uma variável. Para o botão 2, vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui. Botão 2. O n aqui. Certo? Vamos no banco de dados. Vamos pegar... Opa! Está aqui. Chamar. Storage. Valor de armazenagem. Está aqui. Vamos pegar um texto. Vamos colocar aqui. Vamos copiar o... Opa! Ctrl C. Vamos copiar o texto. Vamos ficar digitando. Ctrl V. Dá para copiar os blocos também, tá? Então, mas vamos fazer aqui para fixar. Matemática. E vamos pegar aqui. E aqui, quando o botão 2 for pressionado, qual o valor que vamos armazenar no nosso banco de dados no FirebaseDB? Vamos colocar aqui, então, o zero. Porque lá no design, o botão 2, o botão 2, aqui, ó. Botão 2. Botão 1. Apareceu? Bom, aqui apareceu. Botão 2, tá? Botão 2 é o nosso desliga. Então, ele vai para zero. Zero eu desligo. Um eu ligo. Ou seja, acendo o LED, apago o LED. Tá ok? Então, temos já aqui, então, a nossa programação feita. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Agora, qual o próximo passo? Nós vamos construir isso daqui. Então, você vai em build. Você vai criar um código, um QR Code. Você vai usar a câmera, um software que já está, um aplicativo, o QR Code, que está no seu celular, para baixar, aqui, instalar o arquivo .apk, que é o arquivo do Android. Então, nós vamos aqui fazer uma compilação dele, e vamos alimentar no celular. Como a minha câmera está com defeito, eu não vou utilizar isso aqui. Posso também salvar no meu computador. É só clicar aqui, ó. Ele vai compilar esse nosso programa. Esse é o programa, as instruções aqui em blocos, tá? E ele irá baixar o arquivo. E nós poderemos conectar o nosso celular, nosso Android, e carregá-lo com esse arquivo também. Existe uma outra condição. Enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar aqui no texto que eu implementei. Está aqui as explicações, passo a passo. Vou dar uma melhorada. Aqui é os programas. Está aqui o que nós estamos fazendo agora, para carregar o celular. Está aqui o QR Code, que é gerado, né? Eu não cliquei lá, estou baixando, né? Estou baixando ainda. Está compilando aqui, ó. Está compilando a parte 2. Vamos lá. Então, eu posso pegar um QR Code, né? E compilar o celular direto via QR Code. Ou, se não, eu vou baixar. Vai aparecer aqui, ó. O nome lá do arquivo. Eu vou ter um APK para instalar no meu celular a partir do computador. Mas também posso fazer um teste virtual. Posso compilar virtualmente para o celular. Ele pode estar lá, mas ele só vai estar ativo se eu usar o aplicativo MIT AE2 Companion. Então, temos aqui, então, o site. Eu baixei, já está no meu celular. Vocês podem ver que está no meu celular. Acho que vocês conseguem enxergar aqui. Mas está aqui no meu texto o ícone, tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Ele já compilou e já, ó, já descarregou, né? Já tem o arquivo APK. Agora, você pode construir daquela maneira aqui com QR Code. Você gera um QR Code. Usa a câmera do celular, né? Com o aplicativo para ler QR Code. E você implementa no celular. Então, outra saída é a conexão aqui. Você pode conectar virtualmente. Você pode fazer isso de forma virtual. Agora, eu tenho que esperar ele carregar aqui, né? E pronto. Vejam, ele gerou o QR Code. Você pega o celular, usa a câmera, né? E você baixa o aplicativo aqui. Mas a minha câmera está danificada. Não é esse caminho que eu vou fazer. Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Connect. Está aqui AI Company. Eu já tenho o aplicativo. Clico aqui. Posso também fazer via QR Code. Como posso utilizar esses caracteres aqui. Então, eu vou utilizar os caracteres. A hora que eu clico no aplicativo, ele aparece as opções para usar o QR Code ou o código em caracteres, ok? Eu estou com problema aqui na câmera. Ele não vai abrir. Já tentei, ele não abre. Dá erro. Então, eu vou digitar aqui o código. PJGFRU. Então, eu coloquei o código. E agora, vou dar um conectar com o código. Ele vai levar um tempo. Está compilando. Um beijão na tela. Quando ele terminar, ele vai aparecer os dois botões aqui no meu aparelho celular. Olha só. Já compilou. Já carregou virtualmente. Ok? Vamos lá para o Firebase. Abra o seu Firebase. Vá até o real-time database do seu projeto. E aí, o que nós vamos fazer? Olha só que legal. Fica observando. Está vendo aqui? Ele não tem nada. Então, vamos lá. Aqui no Firebase, veja só. Vou aqui. Vou abrir. Vou expandir aqui. Veja. Condição do LED 1. Devo ter apertado aqui. Vou apertar para desligar. Então, veja. Olha só. Ele desligou lá. Vou apertar aqui. Liga. Ligou. Estou mandando a informação para o banco de dados. Depois, vamos ligar e desligar o nosso REST32. Então, eu mando a informação 1. No desligo, eu mando a informação 0. E fica armazenado. 1 e 0. Está ok? Bom, pessoal. É isso que eu tinha para esta aula. Não perca a terceira e última parte, onde nós vamos comandar o LED através do celular, através do banco de dados do Firebase. Até a próxima aula. Até mais. Até mais.